Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Fides, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso, você de São Paulo, do Brasil e do mundo, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino, para ser notificado das lives, deixe o seu like e compartilhe essa live, nós vamos entrar agora na campanha do Salmo 70, Salmo do capítulo 70, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro do Salmo 70, você que tem a Bíblia aí ao seu lado, queira acompanhar a leitura, eu te convido a ler comigo o Salmo do capítulo 70. A paz do Senhor Marisete Teodoro, Noêmia Nascimento, Carmosina Santos, Ivanildo Soares, Elisete Reis, Juliana Moraes, Josefa Lúcia, Irmã Luzimar, Elineide Borges, Annalisa Medeiros, Denise Peralta, Eliano dos Santos, Irmã Aline Santana, Dando a paz do Senhor a todos vocês que estão entrando aí. Salmo do capítulo 70, do versículo primeiro, amém em diante. Diz assim, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me, fique envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás e confundam-se, os que me desejam mal, vi as costas como recompensa da sua vergonha, os que dizem a a. Fogue-se e alegre-se em ti, todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, diga continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Glória a Deus. O Salmo 70, como foi ministrado ontem, ele foi escrito pelo rei Davi. Glória ao nome do Senhor. E Davi, ele começa o Salmo expressando em sua oração, para que Deus apressa, para livrar ele, para dar o livramento a ele, para que Deus apressa em ajudá-lo. E ele termina aqui, falando de sua aflição, expressão, expressando isso para Deus em oração, pedindo para que Deus seja o auxílio dele e o libertador dele. Ele diz, eu, porém, estou aflito e necessitado. Se formos parar para meditar aqui, qual seria a necessidade de Davi, quando ele escreveu esse Salmo? Qual seria a necessidade dele? Ele, como rei, conquistado tudo pelo nome do Senhor, vencido guerras, batalhas, né? Eu acredito que a aflição de Davi e a necessidade dele era espiritual. Ele clama por libertação, e há problemas na vida do ser humano que o dinheiro, a prata, o ouro, a sua posição social. Ele pode recorrer a psicólogos, pode recorrer aos recursos humanos deixados pela ciência, mas muitas vezes vezes há enfermidades da alma, há feridas e traumas que só Jesus pode curar. O médico não pode curar, a ciência não pode curar. Por mais que a pessoa receba uma palavra, uma instrução de um psicólogo, muitas vezes não resolve o problema daquela pessoa. Por muitas vezes esse problema é espiritual. Muitas pessoas têm passado nesse século presente pelo problema de depressão, né? E aquele que é libertador está aqui. Quem sabe você se encontra dessa forma? Desta forma, aflito, necessitado, buscando o auxílio de Deus e a libertação, ele é o libertador. Faça como Davi hoje. Busque a Deus, crame a Deus. Davi, ele se humilha a Deus em oração, pedindo para que Deus o socorra, para que Deus o livre, para que Deus o liberte. E hoje nós vamos fazer a oração do livramento, para que Deus nos livre dessas doenças do século ao qual nós vivemos. Há pessoas que querem que as coisas sejam resolvidas de um momento para o outro, de um dia para o outro, e muitas vezes isso não acontece, então ela começa a ser oprimida, ela começa a meditar e fazer uma autoanálise de uma autoanálise dela mesmo, achando que a culpa de tudo isso está em Deus, ou até mesmo pelas suas próprias atitudes, traz um julgamento sobre si, e é onde o inimigo começa a oprimir e colocar um espírito de depressão. salão. Agora, nós vemos Salomão escrever em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Ô glória a Deus! Provérbios, capítulo 3, vamos ler, irmão, você que tem a Bíblia aí, Salomão, com toda a sua sabedoria, a Bíblia aí, ele escreveu... é Eclesiastes, capítulo 3, desculpa, livro de Eclesiastes, capítulo 3, escrito também por Salomão, o homem mais sábio, né, O homem mais sábio que teve em toda a terra, ele escreveu dizendo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As pessoas andam frustradas, questionando, indagando, fazendo uma autoanálise dela mesmo, mas ela tem que saber e reconhecer que, para tudo, há um tempo determinado por Deus. Há um propósito de Deus debaixo da terra. E ele escreve dizendo, no versículo 2, que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Essa é uma verdade, que ninguém pode lutar contra ela. Ninguém pode dizer que isso é uma mentira. Porque Salomão escreveu, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E todos nós vamos ter esse tempo em nossa vida. Tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, Salomão está expressando aqui algumas coisas que acontecem com o ser humano são situações em que o ser humano vive e não tem como fugir do que está escrito. A nossa vida aqui não é só de alegria. Tem momentos em que nós temos que chorar. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pelo amanhã. Há tempo de ganhar, tempo de perder. E ele mencionou vários tempos. Mas o que o Espírito Santo me trouxe aqui. Aleluia! A palavra dele dizendo, humilhar-vos debaixo da minha mão potente, porque no tempo de Deus, ele nos exaltará. Humilha-se. É tempo todos os dias. Não existe esse tempo, é para todos os dias. Temos que se humilhar perante Deus, porque no tempo em que ele achar graça, ele vai nos exaltar. Ele vai exaltar você, vai tirar você desse tempo e colocar no outro tempo. Alabacalassuriquiminae. Eu não sei qual é o tempo que você está passando hoje. Mas o Senhor, ele pode mudar. E abençoar a sua vida grandemente com a vitória. A paz do Senhor aos irmãos que estão entrando aí. Irmã Gabi. Boa noite, Gabi. Ô, Glória. Irmã Mery L. Elisa Soares. Vitor Mota. Irmã Cibira. Denise Queiroz. Boa noite, minha irmã. Irmã Luzimar. Maria José. Biuzinha. Glória a Deus. Irineide aí. Aleluia! Então, há tempo que nós estamos numa batalha, numa guerra, mas há um tempo de paz. Qual seria o tempo em que Davi estava vivendo? Em qual ele escreveu o Salmo 70? Pedindo para que Deus se apressasse em ajudar ele. apressasse a libertar ele. Vamos orar, vamos falar com Deus para que Deus apresse aleluia, a bênção, a vitória, a libertação, a cura e a providência em nossas vidas. Amém, meus amados? Quem sabe Deus olhando do seu trono ele fale agora é o tempo da vitória em sua vida. É o tempo de você cantar porque isso já não pertence a mim o missionário, mas pertence a Deus. O tempo na vida de cada um pertence a Deus. ou glória e é ele que pode trabalhar no tempo de cada um. O tempo estava se esgotando para o rei Zedequias. O profeta Isaías vai até ele dizendo coloca a tua casa em horde porque morrerá. Foi um aviso para que ele se preparasse porque o tempo de vida dele estava se acabando e Deus iria recolher o tempo de vida do rei Zedequias se acabando. Mas a Bíblia vai dizer agora o que? Que ele vira o seu rosto para a parede. Ele se humilha a Deus. Ele fala com Deus com o coração quebrantado. Ele relata para Deus o seu testemunho. Ele tinha uma credibilidade com Deus e aí o Deus comove com a sua oração que diz para o profeta eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Vai lá profeta Isaías o profeta então obedece a Deus e vai até ele profetizar que Deus iria acrescentar 15 anos de vida. Aleluia! então dentro da Bíblia nós aprendemos que o tempo pertence a Deus ele tem um tempo ele tem um modo aleluia é ele que nos prepara para a vitória alabacalassuriquiminar não fique frustrado não fique deprimido não fica ansioso não fica desgostoso que as coisas não aconteceu do jeito que você queria aleluia espere em Deus alabacalassuriquinha porque as coisas no momento dele vai dar certo o que nós temos que fazer é se humilhar na presença dele alabacalassuriquinha a culpa não está em você aleluia a culpa não está nas pessoas que estão à tua volta não não a chave da nossa vitória a chave do nosso sucesso é humilhar-se debaixo das mãos potentes do Todo-Poderoso porque no tempo oportuno ele vai nos exaltar aleluia essa é a palavra dele alabacalassuriquinha espírito de Deus estamos aqui meu pai a paz do senhor irmão Cásio pai do senhor irmão Juliana Moraes Diaconisa Isabel Luciana Petrolino a paz do senhor ó espírito de Deus tem misericórdia de nós papai tem de piedade e de compaixão nós estamos aqui senhor para orar para buscar a tua face senhor da glória nós não sabemos orar não sabemos pedir nem clamar mas é o espírito santo que intercede por nós congemidos inespremíveis ó espírito de Deus a obra do senhor quem opera é o senhor quem trabalha é o senhor quem faz é o senhor ó Deus salabia buquinária Isaías o profeta profetizou no capítulo cinquenta e nove do versículo primeiro que o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir as nossas orações e que as suas mãos não está em colita para que não possa salvar ó Deus da glória mas os nossos pecados faz divisão entre nós e o senhor tem misericórdia de nós nos ajuda coloque meu pai dentro da tua vontade dentro do teu querer vai tomando conta desta lágrima vai dando a direção do espírito meu Deus aleluia para que esta oração venha a ser guiada por ti aleluia nos ensina a orar alabaquiabu quinaia porque é o espírito santo que tem gemido com gemidos inespremíveis meu pai intercedendo pelo teu povo alabaquiabu quinergui o monte calamandjaraba joriquimináia é isso irmão Caio fica entre você e Deus meu irmão fique no segredo fique no secreto e Deus vai te honrar meu irmão aleluia ó espírito de Deus vai trabalhando meu pai vai sim meu Deus a tua palavra diz que as misericórdias do senhor ela se renova a cada manhã meu pai aleluia o salmista começa aleluia também se expressando dizendo no senhor eu sei que tu me soltas e me conhece conhece o meu deitar e o meu levantar vê se há algum caminho mal em mim e guia-me pelo caminho da eternidade sim meu pai toma conta dos nossos passos nesta terra porque nós queremos fazer tudo na sua direção tá lá bacanda a paz do senhor irmão criatório Gilson Moura Deus trabalha aí meu irmão vamos orar aleluia espírito de Deus vai operando milagre papai seja bem-vindo meu irmão espírito santo é o senhor que opera tanto o querer como o efetuar Isaías o profeta ainda dizer no capítulo 43 do versículo 18 que ainda antes que houvesse dia eu sou ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos operando eu quem impedirá ninguém pode escapar das mãos desse Deus ninguém pode escapar dos seus propósitos ninguém pode fugir da sua presença vejo como Jonas a qual Deus levantou ele para ir até a cidade de Nítico e vir pregar palavra mas ele comprou uma passagem para ir para táxis entrou dentro do porão do navio e achando que Deus estava aceitando a direção a qual ele estava tomando a Bíblia vai relatar que vai acontecer uma tempestade em alto mar comprometendo toda a embarcação e todos os tripulantes que estão no navio aleluia isso está causando um transtorno a todos que estão ao lado dele mas nessa situação Jonas é culpado da tempestade mas a Bíblia diz aleluia labaiabuki nagaiacé que até no meio da tormenta o senhor tem um caminho até no meio da tempestade o senhor tem um propósito e agora então aleluia o mar está revolto a tripulação está espantada eles já são homens experientes que navegaram muito pelos oceanos mas agora eles são tocados creio eu por Deus para que se jogue a sorte e para que eles vejam quem é o culpado dessa situação eles estão entendendo de alguma forma que a culpa aleluia está em algum humano que está dentro daquele barco alabaquiabuki nagia e vão jogar a sorte e a sorte vai cair justamente em Jonas e o mestre do navio aquele que comanda a embarcação aquele homem experiente aleluia ele vai agora dizer para Jonas qual é a tua ocupação qual é a tua terra ô glória não adianta ô glória a Deus eu querer fugir daquilo que Deus tem para comigo você fugir daquilo que Deus tem para com a tua vida não adianta você querer se esconder você fugir você não querer fazer a vontade de Deus porque operando ele que impedirá ele mesmo diz ninguém pode escapar das minhas mãos quem é o homem para escapar das mãos de Deus se você a Bíblia disse você se afundar nas profundezas do mar lá ele te vê se você entrar na caverna como fez Elias dá ele te ver dentro da caverna se você for fazer como o Jô entrou dentro do porão do navio Deus chacoalhou o navio mandando a tempestade aleluia aqueles ovos aleluia apontado como Jonas como culpado da tempestade o glória e Jonas confessa aleluia que ele é um pregador ele confessa que ele é da terra de Israel e eles vão compreender e entender que o culpado do vento é Jonas e vão agora por direção de Deus porque é Deus que está no vento é Deus que está na tempestade é Deus que vai usar o comportamento do homem para tirar ele de dentro do barco e jogar ele dentro do mar o glória lá que a boca beira bacandará creio eu a bíblia não diz mas creio eu que alguém sendo usado pelo anjo pega Jonas e joga dentro do mar rei eu que der os enviando um anjo toca num grande peixe porque a bíblia não relata que é uma baleia mas diz que é um grande peixe e esse grande peixe tudo indica que ser que é uma baleia e gole Jonas e agora vai caminhar com ele pelo oceano e a bíblia vai dizer que por três dias Jonas esteve no vento da baleia e ele compara o vento da baleia como se ele estivesse dentro do inferno e ele começa a se humilhar e aclamar e a buscar a Deus e o que ele vai fazer vai vomitar Jonas em Nígve porque Deus agora contemplou a humilhação de Jonas alabaquiabuquina olha aí agora o Deus operando o homem tentou impedir o homem não queria o homem disse eu não vou eu não faço eu não quero ter que a book de calamandara sápio eu me lembro quando estava acomodado parado Deus permitiu Deus levar a vida do meu irmão pela convite para me fazer o que ele me chamou o que ele me capacitou o que ele determinou aí fui entender que Deus não me queria somente no banco sentado na cadeira da igreja alaba bacalaçúdia eu orei eu clamei eu busquei eu jejuei eu subi um monte mas Deus não mudou Deus com aleluia ele fez o que estava determinado e a momento aleluia que nem a oração nem a humilhação se já foi o decreto do céu muitas vezes nós podemos também fazer como fez aquele homem virou o seu rosto para a parede se humilhou naquela situação Deus mudou mas nessa situação Deus falou não já foi determinado alabaquiabuquinaia quando há decretos que é determinado há situações que Deus fala já foi determinado e Deus não volta atrás e você vai ver aquele op festejando dentro do palácio o real Belsazar a qual tomou trono após a morte de Nabucodonosor e ele está agora fazendo uma festa no palácio tocando nem tudo aquilo que é sagrado que é santificado a Deus naquilo que Deus colocou dentro da sua casa dentro do tempo de adoração aquilo que era de Deus ele tocou colocou os vinhos sobre os vasos sagrados embriagaram-se dançaram a noite toda alabacaia caiu na orgia na farra na bagunça e aleluia abraço e mato com cabelos e coisas a santidade de Deus mas Deus mandou o decreto e o decreto foi escrito na parede dizendo o menino fosse pesado na balança e fosse achado em falta passaram de ti foi o teu reino e o interessante é que Belsazar chama os macos os astrólogos chama os bruxos feiticeiros macumbeto chama aleluia toda aquilo que tinha ao seu redor e ninguém consegue interpretar a interpretação na parede eles vão chamar quem? Daniel e Daniel dá a interpretação aleluia as pernas do réu Belsazar está cremendo ele está travado mas a sentença veio para a vida dele porque ele tocou naquilo que era a santidade de Deus abri a boca e decala mandara sábio e Deus levantou uma nação inimiga que invadiu a Babilônia aleluia invadiu aleluia a casa do rei e o matou e o saqueou e levou Babilônia debate a Babilônia quem sabe alguém olhava só para a Babilônia e dizia Babilônia a indústria indústria em indústria tiva ninguém consegue destruir Babilônia é a cidade forte é uma nação aleluia que todos teve mas Deus levantou o inimigo para aleluia abater o reinado da Babilônia o rei Belsazar e a muita gente tocando naquilo que é de Deus há muitas pessoas nesse mundo ainda braço emano e tocando na santidade da noiva do senhor alabacalassuri e a muitos que já estão no céu aleluia onde há um anjo que já está com o decreto de Deus com a balança dele preparada para fazer a sua justiça nessa terra de calabacalassuri que mina não importa a posição social do op se ele é pequeno se ele é grande se ele é rico se ele é pobre se ele é sábio se ele é ignorante se ele tocar naquilo que pertence a Deus se ele braço emano quanto o espírito de Deus ele já está perdendo a sua salvação porque a Bíblia diz que todo o pecado será perdoado nem um sabre a sepia quanto o Espírito Santo de Deus Belsazar Brasfemou contra a santidade do Altíssimo alabacalassuri que mina fazendo um carnaval dentro do palácio com aquilo que era santo e sagrado mas a palavra do senhor veio com uma mão misteriosa escrevendo na parede alabakiabuki neve eu fominar rebia baiabuki decalassuri que mina então receba a misericórdia dele na sua vida porque eu não nem eu sei como Deus me levou para esse lado da mensagem mas a mensagem tem endereço ela não volta vazia eita irmão clitório você é uma benção varão eu quero sentir a presença do Espírito Santo de Deus não quero mais nada como que está a situação aí meu irmão você está firme voltou para Jesus está congregando quer aceitar Jesus aqui hoje reconciliar com ele Deus não me revelou nada é apenas uma pergunta se você quiser voltar agora já para Jesus nós vamos orar o seu nome vai ser escrito no livro da vida aleluia ou se você precisa do renovo nós vamos orar também para Deus te renovar meu irmão nós estamos aqui porque nós amamos tua alma Espírito Santo tem alguém aí que ouviu a mensagem quer reconciliar tem alguém como Jonas fugindo do chamado fugindo do propósito tem alguém aí aleluia para Jesus nós já vamos orar pela cura pela libertação pela providência ou glória o irmão Vitor Mota precisa do renovo né Deus tem mandado seus sinais na terra e são sinais de juízo e muitas vezes o homem não está entendendo muitas vezes a humanidade está achando que está tudo normal é só uma manifestação da natureza é algo normal da natureza mas Deus falou e tem cumprido que iria dar sinais através da natureza eu estive vendo a notícia se eu não me engano foi ontem houve um terremoto com a magnitude de 6.8 que tremeu todo o Equador muitas pessoas ali desceram a Campa Fria desceram a sepultura aonde terremoto foi aleluia sentido em outros países aqui da América inclusive no Brasil Deus está permitindo os seus sinais para que as pessoas se voltem ao arrependimento né Jesus está voltando já um decreto dele está afastado meu irmão também estava afastadão Jesus permitiu levar meu irmão para me voltar para Jesus porque eu estava na igreja apenas sentado mas estava como afastado quer voltar hoje nós já vamos fazer a oração seu nome vai ser escrito no livro da vida eu fiz a missão fiz obra missionária por 15 anos aí por um momento me enquisteci com algumas coisas e me afastei depois voltei mas não queria mais compromisso com Deus queria ficar só sentado observando o culto e sendo abençoado e Deus falou não te chamei para isso se o senhor se o senhor te chamou para a obra não tem como fugir quer se reconciliar irmão criatório não é por força nem por violência se quer pode escrever eu quero eu vou orar por você e o seu nome vai ser escrito no livro da vida nessa noite eu estava no monte foi hoje foi no sábado é no sábado estive no monte a tarde orei a Deus no monte falei caga as almas que estão afastadas para reconciliar contigo meu pai eu quero almas que entre na live para voltar para tua casa a irmã silvana maria que ela quer já uma alma para jesus aqui querendo voltar para jesus amém duas almas para jesus aqui a irmã do irmão criatório e a irmã silvana e fui no monte em jejum né nós não tem que tocar trombeta não as nossas obras são como eu sou conhecedor da bíblia as nossas obras são como tapo de imundícia porque a bíblia diz que nós só fazemos o que deus manda nós somos servos inúteis diz a bíblia não estou tocando trombeta mas é é para testificar e testemunhar que deus ouviu a oração eu vou subir ao monte eu falo com deus lá abençoa a live abençoa os inscritos daga pessoas que estão aleluia afastado dos teus caminhos que elas possam sentir tua presença que o senhor possa tocar nelas que elas possam reconciliar porque são escolhidas do senhor meu pai cada salva é para isso que nós estamos aqui para que deus caga novamente aquele que se afastou e que deus te deu uma direção que você encontra uma igreja próximo da sua casa para congregar o glória então tem a irmã silvana maria e o irmão criatório gilson vou chamar você de gilson tá bom meu irmão vou chamar você de gilson meu deus amado querido deus eterno pai nesse momento de oração meu pai eu te apresento a vida da silvana maria ferreira chaves que ela quer se reconciliar contigo te apresento também meu irmão gilson meu pai tu sabe o nome dele completo o sobrenome só com essa digital dele perdoa os pecados dos meus irmãos meu pai quebra as barreiras buracos impedimento ó Deus da glória são duas almas que te aceitam aqui meu pai nessa noite aleluia porque o teu espírito tocou é o espírito que convence o óbvio do pecado nós não temos poder meu pai de libertar ninguém o senhor é o libertador liberta a vida do meu irmão da minha irmã nesse momento e que o teu espírito santo vem habitar dentro deles meu pai agora perdoa os pecados dos meus irmãos escreve o nome deles no livro da vida para que eles possam ter a vida eterna renova eles fortalece eles reveste eles restaura eles restitui eles ter saúde a eles que as obras ocultas da macumba da bruxaria da petiçaria da magia do ocultismo caia por terra cobre eles com teu sangue meu pai cura por dentro de direção para que eles possam congregar numa igreja próxima suas casas meu papo teve toque aos meus irmãos eu creio meu pai que a festa no céu como pecador que se arrepende o pão o pão o pão é o nome do senhor a paz do senhor irmão Gilson a paz do senhor a minha irmã Silvana o nome de você está escrito no livro da vida aleluia e você a lei não estão convidados para estar aqui comigo todas as 2 às 10 horas o dia que não der para você entrar não tem problema eu não vou te esquecer vou estar orando por você o glória a Deus viu irmão Silvana alabacandarabia grande é a obra aí viu irmã Silvana na tua vida e Deus me revelou aqui obra de macubaria sendo desfeita alabacalassurikminabia alabadaraçai o bukneri guilfominabio viu Deus mostra muito inveja contra a tua vida viu minha irmã de calabacandarabia tá sempre assistindo aqui bem esse irmão Silvana e Deus tá repreendendo viu a inveja contra a tua vida aí minha irmã de calabacandarabia alabababuk de calabandjurikminabia há um contrato sendo assinado o contrato de veita eu não sei o que é Deus assina um documento pra você viu irmã Silvana Maria Deus tá assinando um documento pra você minha irmã de calabababuk rebiaçai o de calabandarassai orabacandarabia ô glória vamos orar aqui agora pelos enfermos a paz do senhor Fábio Silva seja bem-vindo meu irmão alabacalassurikminabia é o tempo aleluia de Deus trazer as almas aleluia porque ele está voltando aleluia você que tem jejuado continue jejuando seja uma hora seja duas horas seja seis horas seja de doze horas seja de vinte e quatro horas aquilo que você consiga fazer não vai extrapolar né eu consigo jejuar em vinte e quatro horas porque eu já estou acostumado mas segundo a ciência nós não podemos ficar três dias sem água porque começa a dar problema nos rins e os rins podem parar de funcionar então não faça exagero faça aquilo para agradar a Deus né vamos fazer tudo para agradar a Deus né tem pessoas aí mentindo falando que jejuou quarenta dias é mentira irmão eu jejuei quarenta dias aqui das oito da manhã quando acordava até onze horas da noite entregava meu jejum depois da live ia tomar minha água ia jantar dormia no outro dia de manhã abrir meu jejum entendeu agora dizer que jejuou quarenta dias direto sem beber água sem comer é mentira né e tem muitos mentirosos por aí né vamos fazer as coisas com sabedoria com amor com ódio com decência e Deus vai receber aleluia a nossa oferta e ele vai nos dar a resposta amém tudo na humildade ô glória a Deus nós não precisa tocar trombeta né o senhor que vê aquilo que está em secreto nos recompensará né o que você tem feito pra Deus o senhor sabe o senhor conhece e ele vai te recompensar aquilo que está em secreto ô glória nós não podemos fazer nada aqui pra ser visto pelo homem amém meus irmãos mas a gente precisa convocar os irmãos porque se você me ajudar vai ser benção né Deus vai continuar curando essa semana aqui teve um monte de testemunho de cura Deus curou tumor a irmã falou que a mãe dela tinha um tumor na face né na face ela colocou a mão quando eu mandei colocar a mão ela colocou a mão a mãe dela estava longe que recebeu a cura que recebeu a cura Deus curou tumor câncer fez curas extraordinárias aqui na live porque nós temos se humilhado para ele e nós somos o que? um vaso de barro na mão do leiro mas vamos orar vamos orar com o tempo aqui ó 42 minutos né mas tudo isso aqui vale mais as duas almas que reconciliou com Jesus espírito de Deus papai nesse momento de oração nós estamos aqui diante de ti meu pai ó Deus da glória contempla a necessidade dos meus irmãos o salmo 70 qual foi escrito por Davi ele disse aleluia apressa em ti me ajudar apressa em me livrar Davi com toda a sua experiência já havia matado o urso leão gigante vencido batalhas e exército não confiava em seu braço e sua força mas confiava no Deus que pelejava as guerras por ele ele colocava sempre Deus na frente alabiabu que decala mandara sábio e por isso saia vencedor das batalhas e nós colocamos o senhor meu pai na frente desta batalha na frente desta guerra vai na frente dos meus irmãos próprios meu pai em nome de Jesus os de Nazaré ajuda o meu Fábio meu Deus que tá numa prova tremenda poderos da glória ele não é culpado da prova porque o seu próprio aquele que ele ama como foi dito na palavra de Eclesiastes escrita por Salomão o homem mais sábio da terra que para tudo há um tempo determinado e no tempo determinado meu pai eu creio que o senhor vai abençoar grandemente a grande do Fábio joga por terra barreira buraco impedimento a potestade principal nas ossos espirituais da maldade a perseguição contra a vida do meu irmão joga por terra as calúria de formação vai ajudando o teu filho e o meu pai vai tocando na saúde dele e da ponta dos pés até a cabeça cureto restaureto restitui aqui do meu pai que precisa ser restituído entrega a vitória da vida do meu irmão abre as portas pra ele abre os caminhos multiplica o azeite da boutique e a farinha da panela de vitória para o meu irmão meu pai de Calamaná que as obras ocultas venham cair por terra em nome de Jesus papai ô irmão Fábio Silva eu sou de São Paulo a igreja que eu tô indo fica aqui na Avenida Nordestina a Reinovo Pentecostal fica aqui em São Paulo tem um pastor muito amigo meu também de Montesclário chamado João Alves esteve aqui na live comigo esses dias e nós estamos orando quem sabe se Deus preparar Deus confirmando nós abrimos uma obra aqui em São Paulo já conheço ele há muitos anos mas tudo tá no óleo né tudo na direção de Deus eu moro aqui na Zona Leste São Miguel Paulista o dia que você quiser ir pro monte e na campanha e na igreja nós estamos aqui na disposição amém ô glória Espírito de Deus vai trabalhando papai você tá você mora onde Fábio Zona Norte Zona Sul Espírito de Deus Aleluia vai trabalhando no Guerriã na Zona Sul é bem isso aí minha esposa era aí da Zona Sul aí do Grajaú é hoje ela mora comigo aqui em São Miguel mas minha esposa era aí do Grajaú Zona Sul também é já quase já chegando perto de Paveleiros né Grajaú depois vem Paveleiros depois vem Cipó do Meio né já dirigiu uma casa de recuperação lá no Cipó do Meio também Espírito de Deus tá bom da serra amém meu irmão mas Deus Deus prepara né tudo tem um tempo uma hora e um momento Espírito de Santo de Deus Aleluia amém irmão Caio estamos aí nesse mistério aí né Deus é que sabe de todas as coisas Espírito de Deus vai trabalhando meu pai ó Deus da glória vai tocando na saúde dos meus irmãos meu pai a um livramento de atropelamento que Deus tá dando pra alguém que está aqui na live viu a um livramento de atropelamento que Deus tá dando pra alguém que está aqui na live essa pessoa que tá sendo revelada Deus já te deu até um sonho e Deus tá quebrando o laço desse acidente a labia porque a saia desse atropelamento a lá mandar a saia rebia baia book de cala sul ó Espírito de Deus vai da vitória aqui meu pai pros meus irmãos ajuda os teus pequenitos papai vai tocando na saúde dos meus irmãos coloca a mão aí na enfermidade manda lá embora manda a doença embora vai embora a dor na cabeça vai embora a dor nos ossos dor nos negros dor na mão dor no pé dor no joelho dor no tono dor nas costas na coluna nos ossos vai embora a enfermidade tudo aquilo que tem chato no corpo desse irmão meu pai vai por ele vai libertando o apodelo teu sangue meu pai nos ajuda a nos livrar meu Deus de calabacandará manda embora essa doença essa dor essa enfermidade meu pai toca na coluna toca nos ossos toca nos negros toca no sangue essa pessoa que tem problema no sangue que tem alguma trombose no sangue meu pai vai por ele em nome de Jesus meu pai visita o Gilson meu Deus ajuda o teu filho alabacandará foi por ter as perseguições contra a vida do meu irmão porque eu só me mostra ele sendo perseguido arabadarassá que o buquinero que o fominávio vai dando a vitória meu pai guarda ele do homem sanguinário do homem assassino do ladrão do salteador meu pai cobre ele com teu sangue livre ele de arma de fogo guarda ele do homem sanguinário vai dando a vitória pro teu filho abre as portas dos caminhos prospeca a vida do Gil somou para meu pai de calamandara as obras do engano que tem vindo contra a vida dele foi por ter a meu pai de calamandara sábio é biabuk de calamandori que minapia porque por muitas vezes ele foi até enganado por pessoas meu pai de calamandori calaçu alabacandará e abiaçai visita a vista de meu pai o senhor é o médico dos médicos vai curando as vistas de e se eu cura ele sarahe toca na visão dele e de saúde para o meu irmão meu pai dê a vitória ele e se eu toca nessas pessoas que estão com problema nos olhos meu pai eles estão aí senhor aleluia com catarata óbvio os da própria com grau com vai curando toca agora meu pai irmão e de Jesus na vista na visão vai fazendo milagre meu pai restaura a saúde essa irmã meu pai que está sentindo dor no peito que não passa toca neta com Deus e com teu poder visita o coração dele lá visita agora meu pai se há problema cardíaca meu Deus vai tocando aleluia se há problema circulatóquio vai curar o meu pai pessoas que tem problema de mal circulação problema de hipertensão para pressão baixa pressão alta vai por ele do cura rosa e meu pai coloca o teu anjo da culpa aqui meu senhor da própria em nome de Jesus vai boa enfermidade vai boa para doença vai bom para se nos que está na vida do telferreiro visita visita sinusite dê e vai bom vai bom passa a curer o meu senhor da glória enorme de Jesus o Nazareno alabai alabai abu que nerg eu fulminário visita eu pedido da baral na leite meu pai visita o rosileuto visita o rosileuto meu pai que bora aí João pessoa cura ele liberta ele transforma ele faça uma obra na vida dele e vai visitando o senhor da missa leite a solange o jocas meu pai cura liberta de vitória cobre com teu sangue visita lenice queiroz visita a Gabriela meu pai joga por terras macum as bruxarias as leite as magicas as obras do inimigo do meu pai aleluia quebra todo o jogo do inimigo todo o jogo do adversário a paz do senhor presbítero João Pinheiro seja bem-vindo meu irmão ô glória Deus aleluia espírito de Deus papai restaura a vida espiritual casamento do presbítero Isael Ferreira com a Roselilda meu pai de vitória entra com providência entra com milagre entra com a restauração teu pai visita a Vônia Lúcia quebra a barreira buraco o impedimento repreende o inimigo o adversário os levanta as perseguições as apronta põe por terra o mal a perseguição dê vitória e dê a saúde pra irmã Vônia Lúcia meu pai cobre ela com teu sangue meu senhor ó espírito de Deus ó espírito de Deus ó espírito de Deus ó espírito de Deus vai curando essa pessoa que tem problema no estômago tem problema meu pai de queimação de úlcera tem problema estomacal no fígado do nesô fago no pâncreas vai embora a doença vai embora a enfermidade visita o pulmão desse homem o pulmão dessa mulher manda embora meu pai sim a penamonite a bronquite a bronquionite vai embora agora é nome de Jesus aleluia toda a covid toda a tuberculose toda a infizema pulmonar toda a falta de ar tem um pulmão novo limpa esse pulmão meu pai para a glória do teu nome ou rabacanda arabá tem uma pessoa que Deus tá curando de anemia aqui na live Deus tá dando cura de anemia aqui de calabuque de candarabá alabacaya essa pessoa não sente nem fome essa pessoa está nêmplica e Deus está dando a culpa é debat se o é brexá que o buquinário arabá dará e o buquinário que o fominário eita a glória ó Deus da glória visita o Guilherme meu pai olha aí meu pai aleluia é a irmã que tá pedindo oração pelo seu esposo e pelo seu filho vai abençoando quebra a barreira buraco impedimento entra com vitória entra com livramento entra com as mãos poderosas faça obra faça milagre alabacanda arabá meu Deus tá dando livramento aqui na live de infarto de derrame alabia buque de calassure quiminária alabadara alabia buque nergue ou fominá é biaci abuque nergue ou fominência vai libertando mesmo meu pai quebra as correntes liberta essa pessoa que tá sentindo ânsia de vômito liberta ela da macumba da bruxaria da feitiçaria da magia das doenças meu pai vai curir do meu Deus o grão 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 essa pessoa que tem tomado remédio para engravidar em nada acontece meu pai quem vai abrir a mata é o senhor o meu Deus tá abrindo o mato é aqui na live e essa pessoa que tá sendo abençoada você já tem tomado até remédio de alguma forma não sei qual esse tipo de remédio mas é o senhor que vai abrir a tua e de calabacan dará e é e assar e o book de calar suriquiminar e outro de remédio de canto do rebiaçu e a sé é ó depois da glória vai dando a vitória aí meu pai visita ele é de volta de meu pai cura ela dessa dor de cabeça desse balta essa perseguição desta seta a poder não ter o sangue que quebra as correntes vai dando livrar bem o meu senhor da glória o espírito de Deus quebra meu pai quebra toda a obra contrária contra a vida da minha irmã visita o irmão Gil subou é com a sua esposa Cristiano e virreira de carvalho de vitória esse casal vai estar a família esse lá vai dando a bênção vai dando resposta vai trazer um redor com a restauração e a vitória visita meu pai aleluia a Cristiano e meu pai joga toda a obra oculta por terra contra a vida aberta alabacan dará Deus tá tirando um embaraço financeiro aí da vida da Cristiano e virreira viu meu irmão de calaçúria de canto do rebiaçado espírito de Deus vai visitando meu pai a irmã Nautos a Silva que tá com problema do útero senhor cura o útero dela vai embora a doença vai embora a enfermidade vai embora é tudo mal a poder no sangue de Jesus o Nazareno a poder no teu sangue meu pai tem respostas aí meu Deus em nome de Jesus meu Deus alabacan dará de abuquinar é viaçar que o book nerd eu fome nem se avar meu pai que tá com problema no nariz problema nasal meu pai de calabacan abuquinar alabaracan tem alguém que tá com problema no nariz aí que Deus está curando viu de calamana recebe a cura né tem uma enfermidade aí no seu nariz e Deus está curando de bacil é é brexá ó é biabu que nada suriquimináia ó Deus da glória em nome de Jesus meu pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus vai tocando aí meu pai para agora do teu nome vai visitando pessoas que tá com problema de perda dos pedra na vesícula problema renal problema de pessoas que faz tratamento de homo de ápice meu pai visita agora meu Deus tem um aleluia é um risco o pessoal e um fisco presta a mulher vai curando vai libertando vai dando saúde aleluia renal meu pai e alabá e abuquinar que eu fome nem se avar se a vida visita irmão Luzimar meu pai liberta essa dor de cabeça esta sete estimal meu pai vai libertando o Cureto fazendo obra fazendo milagre vai dando vitória visita aí a saca meu pai cura saca meu Deus faça um milagre na vida da saca visita mais a meu pai liberta ela faça uma obra na vida da baixa beleza faça um milagre tem a vitória para agora do teu nome meu pai e adeus 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 que Deus tá por um problema de rins aí viu de calabaná que a tp tem uma pessoa que tá com problema no rins e Deus tá dando cu é alabá calabuque nervio fomirência Vá se a ó meu Deus vai curando o miô ao cisto vai curando agora é o câncer vai curando agora é o câncer de próstata o câncer no útero vai curando o câncer da manta vai curando o meu pai todo módulo na garganta todo módulo no seio todo o câncer nos ossos todo o câncer no sangue todo o câncer na cabeça cúpula meu pai o útero da ribam meu pai que está cremando aí pro vitória por cura por libertação vai bota a doença vai bota a enfermidade e vai por ele tu vai por ele tu vai por ele tu vai por ele vai receber a cura o meu Deus tá dando saúde aqui nesta lá e de cala maná é via buquina é desapareça tumor da cabeça tomou nos ossos tomou a pé alabacalassúria caroço câncer na pé e cansa e cansa no sangue vai bota anemia vai bota repartir e vai bota leucemia vai bota pelo poder do sangue de Jesus os meu pai vai bota enfermidade e vai bota essa irmã meu pai que tá queimando aí que tá com o coração fraco meu pai que essa enfermidade no coração dela de saúde e de libertação cura eu não sei se o senhor curou se o senhor recolheu visita a irete meu pai cê da tua vontade de estudar de ser do teu pereira cura é liberta ela esse câncer para ti não é nada se eu quiser tirar é para meu pai do corpo ataca ela a vida porque tu és a ressurreição e a vida do quando quer o ressuscita até os mortos meu pai ó Deus de milagre Deus de poder Deus de própria vai por ele levanta da na cadeira de roda levou do paralítico de vista ao século de audição meu pai aquele que é surto devolves ao mundo meu pai essa criança de quatro anos que não fala que a irmã pediu oração aqui na lá pedindo para que essa criança venha falar a que ela venha falar pela primeira vez meu pai solta a língua a velha lá meu Deus de calabanáia cura o Daniel meu pai vai por ele tu vai por ele tu vai por ele tu vai por ele tem bruxaria caindo por terra aí na live abia baia saia e bia bukner que eu fominar alabadara saio de calaçuia Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus visita o aleijando o angel da alergia cura ele liberta ele e cura o Claudinei meu pai vai curando vai libertando vai saredo levanta essas pessoas que foram desenganada pela medicina faça o milagre meu pai de a vitória aí no nome de Jesus meu pai nós temos no Deus de milagre no Deus poderoso no Deus que deu autoridade para pisar na serpente nos escorpiões a qual ele disse no meu nome colocarão as mãos dos enfermos enfermos serão curados no meu nome os demônios vão ser aleluia repreendido em meu nome os mortos serão ressuscitados eu creio do meu pai o que está escrito na bíblia alabaque a bukner que eu fominar vamos que eu já tirou pessoas do corpo aqui meu pai continua tirando opera por bondade por compaixão por piedade meu pai que é o senhor é o médico dos médicos é biabaque a bukner calamandara saio Deus vai libertar alguém do espiritismo e cala maná alguém que alabaque a sábio eu vejo uma guia sendo quebrada alabi a bukner calamandara saio e Deus vai libertar alguém do espiritismo deve apagar alabacandara e a bukner que eu fominar e ele apaga a bukner a Bíblia diz Pedro tu és pé e sobre esta pele de ficarei a minha igreja e as portas do espiritismo não vai prevalecer se você tá me ouvindo aí se você está passando por aqui e você aleluia de alguma forma quer aceitar Jesus joga essa guia forte e aceita ele como salvador da tua alma alabaque o bukner é que eu fominar eu peguei ele via book de calaçuri criminal ele vai libertar e o glória espírito de Deus quebra meu pai toda obra contar que é da macumba da que banda da puxaria da feitiçaria da magia do cultivo espíritos e muito bate retirada saia dessa casa saia desse lá saia dessa família quebra as correntes e da maldição meu pai da inveja e acha libertação socorre o teu filho meu pai socorre o teu povo socorre a tua igreja meu senhor a paz do senhor Márcio Araújo pastor pastor Márcio missionária Michele aí o glória Deus abençoe vocês aleluia terça-feira estarei aí para a glória de Deus nesse ponto de pregação e quem quiser é aleluia e até lá eu passo o endereço para você tá bom terça-feira o glória o espírito de Deus de calamanaia sé alabacandarapia Deus tá aumentando fé de pessoas aí você disse dessa forma eu preciso que o senhor aumente a minha fé Deus tá aumentando fé é labaque o bukner que eu fominar eu tô com a lábia saio pensou e falou com Deus que precisa da fé aumentada alabacalabuque de calassure que binária alabacalabuque na eu fominei se a base a ver o glória de calamanaia alabacandarabia sábio abia buk de calassure que binária é bia buk de calassure Deus tá trazendo uma confirmação para alguém aí você que pede para Deus um carro para fazer a obra e tu já tá pedindo a confirmação para Deus e Deus está confirmando para você que ele vai entregar essa chave com as mãos de calabacandarabia é bia buk de calassure alabacandarabia bukner de eu fominar ele prepara o carro para fazer a obra aí de calassure é bia bukner de eu fominar e acerto ó depois da glória vai se meu pai visita essas almas que estão aprisionada no pecado no crack na cocaína na maconha no narguim no cigarro dá para falar lu e aprisionado da meu pai na prostituição virtual da pornografia meu pai aleluia aleluia servir a outros dedos vai desacorrentando quebrando no meu pai as algeiras as correntes vai dando livrabeito fecha a boca do leão a boca do inimigo visita o tio da Elisete Reis o Celso meu pai desacorrenta ele liberta ele faça uma obra da vida dele e faça o milagre em nome de Jesus é a vitória liberta mesmo meu pai não vai dar para orar por cada um não porque o horário já se avança mas visita os pedidos de oração eu não posso falar com a minha boca mas o anjo contém para aí os pedidos que são escritos em nome de Jesus meu pai entra com libertação com cura com saúde visita os casais os casamentos vai libertando aí meu pai restaurando a vida conjugar com a vida sentimental foi por terra guerra batalha contenta o espírito se o que o espírito da o espírito da traição o espírito da pomba agita põe por terra meu pai as obras que foi oferecida a sete sábia a Maria Pati a pomba agita que caia por terra esses espíritos de destruição a labiabá e abu que nervo fominávio vai aleluia restaurando os casais em nome de Jesus os meu pai visita Jaqueline Cristina Santos de vitória é a fortalece é a Renova é a reveste é a restaura é da teia cura é a libertação para a vida dela no nome de Jesus ou glória Espírito de Deus aleluia o meu Deus me revelou aqui que tá abrindo porta de emprego nesta lábia alabia sábio biabu que nervo fominávio alabacandará tem 13 porta de emprego sendo aberta aqui na lábia Deus me mostrou 13 porta alabiabu que nervo fominense a vássia delibia sítia aleluia de calabá e abu que nada tem porta de emprego tem porta de curso tem pessoa querendo fazer curso aí Deus tá abrindo porta para o teu curso viu de calabá que abu que na alabiabu que vem de candará via visitar Edna Maria meu pai que tá sentindo contada nas pernas agulhada joga por terra macumba aqui som a bruxaria magia joga por terra meu pai o pau a doença a enfermidade vai bom pra toda a dor toda a doença toda certa pelo poder do sangue de Jesus ou glória de Deus meu pai que benção cadê a irmã Marinete tá aí é muito comentário aqui que aqui às vezes a gente passa desapercebido mais uma aula para Jesus a irmã Marinete ou glória mais uma alma aceitando a Jesus dá um oi e aí Marinete dá um oi para mim aqui nós vamos orar agora tá na live tá junto com o irmão meu Deus da glória o maravilha é três almas hoje para Jesus meu pai amado querido Deus eterno Santo de Israel perdoa os pecados da irmã Marinete meu Deus ó glória a Deus meu pai o teu Espírito Santo venha visitar a ela venha assim cobrir ela com teu sangue dá o livramento a ela se tem alguma enfermidade meu pai de calamandara sábio é viabu que de cala suriquiminábia aleluia sobre a saúde dela que o seu cura abre a mente dela meu pai para um negócio alabiabu que de candarábia o senhor tá abrindo a mente dela da Marinete meu pai em nome de Jesus enche ela do Espírito Santo em nome de Jesus perdeu os pecados de cala suriquiminábia escreve o nome dela escreve o nome dela no livro da vida para que ela venha ter vida eterna meu pai escreve agora e cala manaia Marinete Lacerda escreve o nome da Marinete Lacerda no aleluia no livro da vida para que ela tenha vida eterna no nome de Jesus Deus me mostrou abrindo a mente da Marinete viu Deus tá abrindo a mente dela para um negócio aí que Deus vai mostrar para ela Deus vai se revelar ela viu de cala suriquiminábia é viabu que de cala suria delemente a de cala suriquiminábia ó meu pai visita a Maria Prats meu Deus joga por terra barreira buraco impedimento as obras ocultas perseguições acerta vai dando vitória meu pai a minha irmã dê vitória a ela ajuda ela socorre ela é a campanha do saldo do capítulo 70 a qual Davi reconheceu que ele era dependente de Deus e clamou para que Deus o ajudasse para que Deus o livrasse eu e aleluia eu profetizo também ajuda a irmã Maria Prats meu pai socorre ela dê vitória a ela vem que ela mandara saio é Bia saio Deus tá dando uma libertação dentro do teu lar e o irmão Maria Prats dá uma libertação aí porque o inimigo tem oprimido o teu lar mas Deus tá entrando com libertação aí através dessa oração de cala manábia é Bia buque de cala suria abençoa Elisa Vieira bebê da irmã Luzimar cura ela liberta ela dê a vitória a ela chegou a hora das portas abertas meu pai abre as portas para os teus filhos vai entrando com a providência com a provisão vai entrando se meu pai aleluia visita esse currículo tem uma pessoa aí que comentou que é a primeira vez que está entrando na live seja bem-vindo se gostou inscreva no canal ative o sino todas as noites dez horas nós estamos aqui orando né por cura por libertação o porta aberta por providência né aleluia eu costumo dizer que aqui nós nós só não profetizamos eu só não só no arco o por amor né porque eu não acredito em profecia de confirmação de casamento de namoro eu acredito que isso vem com o tempo você conhecendo a pessoa né também não vou criticar mais ninguém que fica profetizando casamento adoidado é foto namoro né deixa isso para lá né eu vou fazer o que Deus tem mandado que é olhar pelos enfermos enfermos estão sendo curado o senhor tá libertando o senhor tá abrindo porta o senhor tá prosperando né deixe eles para lá né meus irmãos nós vamos fazer a vontade de Deus né mas a minha opinião é essa é o que eu creio né é o que eu é o que eu sempre vivi né o a maior confirmação de namoro de casamento é você convivendo com a pessoa e conhecendo ela o dia a dia né porque muitos aí é oprimido para casar dois meses de namoro já tá casando daqui a pouco tá se separando né aí fala a Deus confirmou que estava no casamento e aí como que tá a situação será que foi Deus será que foi Deus mesmo que confirmou né às vezes nem foi Deus foi a emoção e aí você foi pela emoção também do profeta que se emocionou casou não deu certo né então o tempo vai vai dizer para você se essa pessoa certa para você né o tempo vai dizer as atitudes vai dizer ou glória a Deus porque a Bíblia diz que ele nos deu autoridade né para curar os enfermos pulsar os demônios e ressuscitar os mortos e pregar o evangelho e aquele que crê será salvo e aquele que não crê já está condenado né é isso que eu creio Deus pode usar as pessoas claro que pode né Deus pode usar e não toma aqui para questionar não deixa Deus trabalhar amém vamos orar aqui pela pela causa judicial quem tem problema aí com o NSS aposentadoria causa na justiça causa trabalhista quem tem problema aí para ser resolvido aleluia e eu creio que o Deus que é o juiz do juiz o advogado dos advogados vai entrar na sua causa vai entrar no papel no documento vai entrar dentro aleluia do tribunal de justiça se tiver em Brasília ele vai entrar também da mesma forma em nome de Jesus meu pai faça o milagre do pé por bondade por compaixão por piedade tu és o advogado dos advogados o juiz do juiz abençoa o benefício da irmã ali e meu pai do pai dela que venha voltar para ela para a família dela vai visitando agora meu pai essa pessoa que tem um processo judicial criminal aleluia senhor essa mulher meu pai que está dentro de uma penitenciária dá o alvará de soltura meu pai vai trabalhando o guerreando o Pelejando abençoa essa capa usa trabalhista que venha sair meu pai a sentença no diário oficial ali que deixe o dinheiro o valor e o dia e a hora em que ele vai receber meu pai essa vitória no nome de Jesus meu pai visita aí meu pai a causa do meu irmão que está lá na Espanha em nome de Jesus tu és o Deus de pé é o Deus de longe e operando Deus que impedirá a assina o documento para o teu filho com a caneta de ouro em nome de Jesus de resposta meu pai desta lágrima para agora do teu nome o senhor é o Deus que faz além do que nós pedimos além do que nós pensamos e eu creio na vitória do meu irmão teu pai em nome de Jesus meu pai entra na batalha entra na pele já entra na guerra envio o arcanjo da justiça meu pai entrando com o papel no documento sim meu pai nesta herança vai visitando agora meu pai em nome de Jesus meu Deus alabacandará desta capos a conjugar em nome de Jesus resolva as capos as meus problemas meu pai esse benefício coloca as tuas mãos e dê vitória em nome de Jesus tu és o Deus do impossível em nome de Jesus meu pai dê a vitória entra na guerra sim meu pai é o que nós profetizamos nessa noite meu senhor visita o esposo meu pai da Edna Maria liberta ele do espiritismo ele se chama Daniel tem nome de profeta sim meu pai entra na vida dele na mente dele no ser dele no viver dele pisar corrente a alma dele faça um milagre na vida dele para que ele venha contar o testemunho que o senhor o libertou das trevas para luz meu pai ó glória ao teu nome visita esse homem meu pai que trabalha no do comércio da indústria que trabalha na loja que trabalha assim meu pai por conta própria essa pessoa que é autor tomar vai entrando nos contratos de venta vai dando crescimento no comércio sim meu pai nós vivemos tempo da crise porque a palavra tá se cumprido mas a Bíblia diz também que Elias o profeta ele foi até a casa da viúva quando acabou meu pai a água no no Ribeiro e ele profetizou para ela aleluia não faltará o azeite da botiga e nem acabará a farinha da panela e o senhor profetizou a casa da viúva por intermédio da palavra do senhor da boca de Elias e o senhor prosperou aquela mulher é o próprio vitória nome do senhor eu venho trazer uma palavra nesse tempo de crise e meu pai que não vai faltar azeite na vida do meu irmão não vai faltar a farinha tu és o dedo da providência entra no credor entra na finança entra agora meu pai não é aleluia assim com a vitória em nome de Jesus meu pai vai operando meu Deus da glória vai dando a vitória vai dando a benção vai dando a provisão entra com milagre aí meu pai não será entra agora aí meu Deus para a glória do teu nome a paz do senhor não é mas uma voz a irmã cheita e senhora achei a paz do senhor meu Deus tremendo vai destravando meu pai dê a vitória no papel no documento sim visita o SPC ou será essa conta meu pai traga recurso na mão desse óbvio na mão dessa mulher para pagar o banco pagar o boleto para gás dívidas eu creio no Deus da provisão aleluia meu pai tem pessoas aqui que quer vender sua casa sua propriedade o seu terreno quer vender o seu carro seu automóvel quer vender a sua moto o seu caminhão seu trator a sua fazenda o seu sítio entra com a providência prepara o comprador meu pai prepara o comprador meu Deus para irmã cibita e quer vender a sua casa o pastor Santiago missionária Elza quer vender a sua propriedade prepara o comprador que o contrato venha a ser assinado e o dinheiro vai entrar na conta a missionária cheira também precisa vender os seus bens meu pai tem a vitória para agora de Deus entra na herança meu pai da irmã aí na tápia com o reboliço com Vitória coloca as mãos meu pai no processo em nome de Jesus meu pai faça ópera faça milagre tira a barreira o impedimento coloca Vitória na mão do teu filho da tua filha esta casa venha a ser vendida meu pai em nome de Jesus os meu Deus tem pessoas que tem o aleluia o sonho de abrir um negócio próprio abrir um comércio abrir uma loja abrir uma oficina se meu pai pessoas que quer comprar uma máquina vai colocar no meu pai recurso na mão deste homem na mão desta mulher vai ficando com a providência na vida desse homem que quer comprar sua casa própria seu apartamento seu terreno na reforma da casa na reforma do apartamento dessa pessoa quer tocar os móveis entra na mobília entra aí meu pai agora pelo poder do sangue de Jesus tem a vitória 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 batiza essa pessoa com o Espírito Santo eu vejo o seu batizado aqui com o Espírito Santo meu pai de alabacalassu e ébi a batia buque nagassurikiminávia ô glória tem a vitória meu pai nome de Jesus eu de calamana Deus me deu a revelação aqui agora ele está encano com providência na justiça e decalassúria alabadarassáio ebiabuk nergufumináio ebiassáio a vitória e a vitória, a vitória a vitória, receba aí no nome de Jesus, o Gróvia alabacandarápia alababuk decalassúria incriminápia, tem pessoas que está aqui na larga, sem força para caminhar, e o senhor está renovando as suas forças, viu, decalamandara alabadarassáio, há um renovo de Deus, Deus renova as suas forças aqui hoje, ebiabuk nergufumináio a bandeira de vitória que decalassúria, alabandarassáio o biabuk nergu monte fácil, ele está entrando com providência na finança ebiabuk nergufumináio ebiassáio, ele é a provisão, ele diz aqui, eu sou a provisão, debuk ebiassáio, rementria decanto do rebiasciga o bró e a Deus papai entra com providência mesmo Abraão foi, aleluia, com sinceridade de aboriá, mas ele no caminho profetizou, dizendo o senhor providenciará o cordeiro, aleluia ele disse para o seu próprio filho Isaac, o senhor providenciará para si o cordeiro e aleluia, e o senhor providenciou para Abraão o cordeiro, ele está providenciando a vitória para a sua vida, a benção para a sua vida, a providência para você, a provisão no seleto O grão é a Deus de calamaná ele ebiabu que decalassuriquiminá alabakandarabia ebiabu que é uma pessoa que está aqui daqui a dez dias você vai contar o testemunho porque Deus me mostra ele fazendo uma reviravolta na tua vida e tu vai contar o testemunho daqui para dez dias tu vai contar o testemunho aqui na live alabiabu que decalassuriquiminá é minha maia sede book na gaia fácil é a canto bebe a buquinário é de açaí ele tá mexendo em papéis aqui de calabacan da arábia ele via book de canto do reminário é via sábio é via buquinário tem pessoa que vai quitar dívida aqui debatiu é black saco buquinário reminência vácia dele via pedacita o próprio adeus é o tema da campanha a pressa tinha me ajudar a pressa tinha me socorrer Davi como rei aleluia ele já tinha vencido tantas batalhas tantas guerras mas de momento algum ele se vangloriava ele se humilhava a Deus pedindo para que Deus o ajudasse e apressar se ele relata pedindo a Deus que Deus livrar se ele e libertar se ele aleluia de suas aflições porque tem coisa em nossa vida que não tem dinheiro não tem não tem homem não tem psicólogo não tem doutor não tem ciência que consiga resolver o problema espiritual e a na vida do homem é angústias e a processos e feridas que só o espírito de Deus pode curar aleluia então receba aí no nome de Jesus a tua vitória a tua bênção a providência a provisão no nome de Jesus amém meus irmãos chegamos no final da live a bênção é grande amém ou glória que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz a paz meus irmãos você que não é inscrito no canal entrou pela primeira vez né se inscreva aí no canal dá uma força o canal é novo né mas é um canal abençoado muitas pessoas têm contado testemunha aqui é se inscrever no canal ative o sino e o céu vai te recompensar amém glória a Deus boa semana para todos amanhã segunda-feira começa uma nova semana que Deus abençoe a sua semana com a benção sacudida recalcada transbordante que Deus nos traga novidade sobre a sua vida foi falado aqui sobre o tempo e se ele achar graça ele vai colocar um tempo novo em nossa vida amém ó irmã pediu o pix aí vamos colocar o pix eu não gosto de colocar mas vamos colocar né o pix é o cpf um quatro sete dois cinco quatro três nove oito zero 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 né se é Deus que tá te usando Natália né vamos colocar aqui porque eu preciso também de ser abençoado né esse pix aqui tá errado deixa eu apagar colocar ele que eu mandei errado remover coloquei o cpf errado vou pôr aqui o cpf certo cpf um quatro sete dois cinco quatro três nove oito zero zero eu sei que quer ofertar oferta aí ajuda o missionário precisa arrumar o carro né o carro segundo mecânico falou que é a junta do cabeçote né eu troquei a peça lá que vai no arrefecimento do carro que é o reservatório de água também tava com algum problema coloquei e não resolveu o carro aqueceu a temperatura foi pro monte fazer uma obra lá buscar Deus e fiz o teste segundo ele vai ter que gastar então Deus proverá para si o cordeiro se você sentir de Deus de ajudar de cooperar de ofertar tá aí o cpf o céu vai te abençoar faça a prova com Deus faça um voto Deus vai te dar resposta nós estamos em jejum em oração amanhã até o final da campanha amém estamos em jejum aqui de manhã até de noite e se Deus abrir a porta aí fizer um milagre na sua vida através dessa live né ajuda a obra de Deus Deus vai te recompensar né no momento aqui eu só tô na obra tô pensando em voltar a vender os carros nas lojas se Deus falar que é pra mim voltar a vender os carros na loja vou voltar a vender carro né é a gente sabe que a gente precisa né pagar as contas pagar as dívidas é mas Deus tá no controle de tudo né não não trabalhe com ansiedade estou ligado com Deus e o que Deus manda a gente fazer a gente faz né né meus irmãos glória a Deus aleluia fiquei 15 anos vendendo carro aí tinha parado de vender fui voltar a vender fiquei um mês não vende nenhum carro 15 anos e eu sempre vem é impossível não vender nenhum carro aí para não ficar feio meu amigo vendedor falou toma essa venda para você e eu vendi aí eu pensei vender comigo se eu não tô vendendo é porque Deus não quer que eu esteja aqui né aí sair mas a gente pela fé não é fácil né pela fé é é os espinhos né tem pessoas que promete algo aí recebe e não cumpre né mas não tenho nada também a reclamar cada um dará conta com Deus né cada um dará conta com Deus não é comigo a irmã Edilma tá cheia de fé aí amém meus irmãos fique com Deus um beijo no coração dos irmãos uma semana abençoada e eu creio nos milagres aí que Deus vai continuar fazendo obras aqui Deus abençoe seu projeto irmão Caio vamos orar o irmão Caio sumiu da live aqui entra na live irmão Caio nós estamos em jejum aqui Deus vai abençoar seu projeto Deus vai alavancar o seu projeto Deus vai fazer obras tremendas aí amém tem pessoas generosas aí de coração boas bom que tá aí disposto a me ajudar né tem pessoas que já fez até voto não deu certo né porque um motivou outro nós não sabemos mas tem pessoas generosas ainda que ajuda né nós não estamos aqui para julgar ninguém amém meus irmãos um beijo no coração dos irmãos boa semana né e que Deus te abençoe que Deus te honra em você e o seu propósito sua casa e sua família amém um beijo no coração a paz do senhor paz de Deus graça e paz tamo junto amém paz do senhor